Fala pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, em mais um vídeo aqui no meu canal pra você, falando de finanças e investimentos. E o tema do meu vídeo de hoje é Não Existem Atalhos no Mercado Financeiro. Já que não existe atalhos no Mercado Financeiro, vamos falar um pouquinho sobre o Mercado Financeiro. É importante você entender que o Mercado Financeiro é um ambiente de muitas oportunidades para as pessoas de todas as idades, de todos os lugares do mundo. Só que é o seguinte, apesar dessas possibilidades de ganhos substanciais, ter sucesso no Mercado Financeiro exige comprometimento, determinação e estudo, exatamente como em qualquer outro tipo de mercado, na sua atividade profissional e tudo mais. Então não tem essa de atalho que você possa ter um caminho mais curto e atingir lá os seus objetivos num tempo menor. Esquece essa ideia. Os resultados que você espera obter, eles podem vir até num médio prazo ou pode demorar alguns anos para dar frutos. Isso vai variar de acordo com cada um, cada indivíduo na sua experiência, no seu aprendizado e na sua capacidade de levar isso adiante. Mas é imprescindível que você, como investidor ou trader, que é aquele especulador que fica querendo ganhar grana com a oscilação do preço, tenha isso em mente antes de se aventurar, digamos assim, em estratégias ou, sei lá, planos mirabolantes com promessas falsas que, de repente, podem prejudicar ou até comprometer o seu caminho rumo à conquista dos seus objetivos financeiros, que é a finalidade de você utilizar o mercado financeiro. Então, é preciso ter sempre em mente que não existem atalhos no mercado financeiro. O que vai determinar o seu sucesso nesse ambiente é uma soma de fatores. Em primeiro lugar, é muito importante que você tenha a inteligência emocional, que a gente falou isso antes, e a inteligência técnica, o que constitui o somado das duas, a inteligência estratégica completa para executar tarefas diárias, ou seja, o seu esforço no dia a dia, todas as suas decisões que você tem que tomar ao longo de todos os dias, que vão influenciar diretamente no seu sucesso financeiro ou não. Então, a questão é determinação, é persistência, é foco nos seus objetivos, e isso é o fundamental na sua trajetória para o sucesso financeiro. Até mesmo os erros fazem parte dessa caminhada que você vai ter, assim, porque eles vão te ajudar a aprender e corrigir as coisas que você vai tomando decisão. Mas é importante você ficar atento e não deixar que, por algum motivo, a sua ambição se transforme numa ganância de alcançar os objetivos financeiros e te deixe cego para discernir o que faz sentido, o que é racional, do que são ilusões, pirâmides financeiras, coisas que aparecem na nossa vida, que às vezes a gente está querendo ouvir um canto de uma sereia e quando ele aparece a gente vai lá e pega ele. Então, buscar atalhos pode e provavelmente vai expor você a riscos que são completamente desnecessários. E em muitos casos, né, isso vai te causar transtornos difíceis de você mensurar e principalmente não vai adiantar o seu processo, ele vai atrasar, vai atrapalhar o seu processo de construção de patrimônio. Então, esses são pontos que requerem que você tenha muita atenção, né, principalmente aqueles vendedores de ilusão que aparecem em tudo quanto é canto e que estão disponíveis aí esperando você ter uma fragilidade para ir lá e querer pegar esse atalho, essa oportunidade. Então, alcançar o sucesso no mercado financeiro, assim como em qualquer outro ambiente ou qualquer outra área, né, de atuação, vai exigir disciplina, inteligência, determinação da sua parte, foco, conhecimento e uma boa dose de esforço diário. É um tijolinho em cima de outro tijolinho para construir a sua fortaleza. Então, o meu objetivo aqui no canal e no blog de valor é justamente te ajudar a atingir os seus objetivos financeiros compartilhando dicas e tirando suas dúvidas aqui na área de comentários, fazendo vídeos para você ou quem vira meu aluno também tem uma oportunidade mais próxima de um contato. Mas aqui, o que eu te prometo é que você não vai encontrar qualquer tipo de atalho ou fórmula mágica que possa levar você a alcançar suas metas num prazo menor do que realmente elas precisam ser para serem alcançadas. Então, se essa é a sua busca, se você está em busca de ideias mirabolantes que vão fazer mágica para você, você está no canal errado, vá para outro canal. Agora, se você está tentando aprender, buscando se aperfeiçoar, ou está atrás de um conhecimento, de mais informações, dicas, compreender mais como é que funcionam os produtos financeiros, como eles podem se adequar a você, você pode contar comigo, com o meu conteúdo, que eu vou sempre tentar ajudar você a chegar lá e atingir os seus objetivos de maneira sólida, correta, se expondo o menos possível aos riscos e tomando as melhores decisões que você entenda que são as melhores decisões para você. Não quero também que você se dependa de mim, eu quero que você tenha um processo de aprendizado que te dê autonomia. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui é o seguinte, jamais se esqueça que não existem atalhos no mercado financeiro e o seu sucesso só depende de você e do seu trabalho diário, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, entrar no blog de valor.com.br para poder cadastrar o seu e-mail e receber mais dicas de educação financeira como essa que eu estou te mandando agora, que eu estou te falando agora nesse vídeo e também coloque aqui um comentário aqui abaixo do vídeo dizendo se por acaso você conhece ou se você já caiu em algum tipo de canto da sereia, de golpe de pirâmide financeira que na verdade te atrapalhou ou se você conhece alguém que caiu nesse tipo de coisa. Então, coloque aí e divida sua experiência real com a gente para a gente seguir esse aprendizado em comunidade, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.